e eu tô lá em casa hein tu vai deixar ele falar assim comigo vai resolver isso amor que porra é essa mano qual foi o bebê não dá essa mancada não viveu com essa quenga me empresta o cartão ele pega mas não esquece depois ela em casa resolvemos resolver a minha casa vai tira oi vamos sair para comemorar nosso ano de namoro vai dar não eu queria te falar uma coisa que foi agora eu quero um tempo para botar minha cabeça no lugar que diabo que eu fiz de errado agora não boto eu tenho eu sou cachorro de coração tá bom peixe seu lar velho o chico é a senha é a data do nosso namoro coloquei tá que pariu para ver agora que foi aquele dia que a gente não chora na casa não foi é só uma senha pelo amor de deus foi mal amor esqueci tá bom vai lá tá bom tchau alguns momentos depois tá mano eu não entendi ela terminou contigo para ficar comigo e agora terminou comigo para ficar com o outro E aí Lilinha aquela menina que tu tava cantando já tá pegando ela velho eu quero saber essa menina mano essa menina tá me dá dor de cabeça se ela te ligar aqui agora tu vai correndo ela vai morrer ligando aqui mano eu não vou voltar para ela não vai ter que não vai atender não né Lilinha do favor velho eu sabia você sabe que eu tenho olhos para você né sim eu sei que foi na carteira que eu morro que porra é vira para frente claro claro ainda bem que você não tem ciúmes que intimidade é essa aí maluco rodeiragem para cima de mim não beijo na boca a gente consegue ficar com ciúmes não é teu amigo não é a relaxa relaxa o que menos você tá naquela intimidade com a minha mulher mano eu acho que eu não via que a intimidade toda para cima dela eu foguei né não tá falando comigo não então prova velho calma mano tô só conversando com o nosso vídeo cara fugiu o tempo reduced a conta eu não sabia hoje oi amor a mãe está só gravando tiktok é isso aí amiga e marca depois vem fazer outra triste que eu tô indo tem que ir tá bom depois a gente gravar outra triste E aí mano essa daqui é minha namorada que eu te falei entrei mano fica à vontade gente E, mano, tem como colocar a senha do Wi-Fi no celular da minha namorada? Não, é melhor não. Claro que precisa, mano, pra gente fazer uns stories depois. Coloca aí, mano. Logo você acende. Conectube? Olha aqui, Doring. Quem foi? Amor, vem aqui em casa pra gente assistir uma Netflix. Já tô indo, já tô indo. Isso não demora. Já cheguei, já cheguei. Oxi, já? O que é que você tá fazendo? É Netflix, amor. Mas é só Netflix mesmo, pensa o que? Ele não vem agora, não? Não, ele tá no trabalho, vem. Bora logo, bora logo. Amor? Quem é ele? É meu amigo, amor. Ele é gay. Tá bom, então, amor. Tô indo comprar bom, tá? Amor, eu esqueci a chave. Oxi, amiga, tua mulher vai ficar babada, viu? Ah, tá bom, então. Tô indo. Amor, eu tô indo comprar. Tá, vem logo. Não demora não, tá? Já tá com ciúmes, né? Não, não, não tem ciúmes, não. Não é que você só tem um amigo? É, é só meu amigo. Ah, só tem um amigo, né? Só tem um amigo. A gente é só amigo, parceira. A gente é só amigo. Amor, você não acredita? Espancaram meu amigo. Sério, amor, não acredito. Deve espancar mesmo. Nossa, amor, o que acontece? Cada desastre, não é por aí? Não, não é. Controla essa roda. O que você achou, meu amigo? Que merda é essa? Você já viu a chave, meu amigo? Oxi, que merda é que tu tá fazendo aqui, velho? Eu tô franquando com a arma e tu... Eu também, velho. Que curva, cara. O que é isso? Não, não, não. Eu vou, amor, tchau. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí. E aí, Elissa, o ouro, velho? E essa coxinha, velho? É minha, velho. Não pegou. Pedi a uma pariga, velho. Era pra comer um pedacinho da coxinha. Ele comeu tudo. Boto fé, mano. Perdão, faz com tudo. Ali. Tem que estar aqui, é pra ti ficar mais com medo. Tchau.